A CIDADE NO BRASIL 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 Estima-se que aproximadamente 11 mil mulheres morram por ano. Isso significa que cerca de 33 mulheres morrem todos os dias em qualquer um dos cantos do nosso país. É uma tragédia. É, de facto, uma grande epidemia. E a maior tragédia com a morte de uma mulher é que arrasta consigo também a morte das crianças. Mais do que o sofrimento causado pela morte de outros membros da família, a mãe efetivamente põe todo o sentimento de todos os que à sua volta possam sentir com a perda desta mulher. Música 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 e a mulher em Angola têm um papel preponderante na vida de uma família. As mulheres em Angola estão presentes em todos os momentos da nossa vida, da vida deste país. Cada mulher que pode morrer porque quis dar uma vida a este país tem que constituir para nós a causa de muito desgosto, a causa de muita tristeza. E assim sendo, nós temos que trabalhar para que aquela mulher esteja devidamente informada, saiba proteger-se, saiba defender-se e assim saiba também preservar a sua vida e a vida do seu bebê. O que é o microúteo? O microúteo é a pila da mãe que amamenta. É esta pila que está aqui. Temos essa carteira da mãe que amamenta. No entanto, é para tomar todos os dias à mesma hora e procurar, não esquecer. E a mãe com esta pila pode menstruar como pode ficar sem menstruação. Quando você está a receber uma mulher grávida no hospital, no posto de saúde, nós devemos lhe respeitar. Você vai dizer que isso é uma mulher que está cuidando do hospital. A mãe falou de que quando ele ficará grávida, deixa de estudar. O moço, quando engravidado, deixa de estudar. E isso, na verdade, acontece. Para o nosso filho desse tempo, o medo dele é a gravidez. A faculdade ou o superior já é bebê nas costas. O doutoramento já está vendendo nas urnas. Essas são as coisas que nós estamos a viver como mãe. Estamos a passar muito mal. E isso tem que ser num domingo, depois do culto, o jovem, homem, mulher está aqui. Cada pessoa deve escutar e ouvir ele próprio. Eu já assisti três partes da Junteira e da Zunga. Com o peixe dele, essas pacheiras, foi aqui na padaria. As senhoras sentadoras, todas aquelas coisas dele, a caixa, sentou e teve o bebê sem problemas. O nosso compromisso é com a vida. E por essa razão, tudo o que diga respeito à mortalidade materna e à mortalidade infantil, faz parte da agenda do governo da província de Luanda como uma prioridade. Criamos em Luanda um comitê de prevenção de mortes maternas e perinatais que tem funcionado a nível dos municípios. Há respostas, há exercícios e há casos de sucesso. Nós vamos continuar a trabalhar porque, de facto, a redução das mortes maternas e infantis são, têm que ser o resultado de um conjunto de ações integradas. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo pra sorrir de novo Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado Do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra Angola do meu coração, um Angolê não se deixa Não vacila, a hora é essa, dá-me a tua mão Para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar Nesta problemática da mortalidade materna Todos nós somos responsáveis, todos nós temos uma palavra a dar Todos nós temos uma contribuição a fazer Precisamos, evidentemente, de envolver todos De envolver a sociedade civil, de educar mais as mães e as mulheres De envolver também todos os nossos colegas a nível de políticos, de pensadores Para que a mãe, a mulher, possam cada vez mais ser a prioridade da nossa vida todos os dias E a sua saúde e a sua sobrevivência serem cada vez mais asseguradas por todos nós Depois de tudo isso que tivemos oportunidade de ouvir Afigura-se como uma realidade incontornável a necessidade de alterar o que nós tivemos oportunidade de constatar Para isso, nós defendemos algumas intervenções Elencamos quatro estratégias A primeira assenta no reforço municipal do sistema municipal de saúde Entendemos que o combate vai-se ganhar ou vai-se perder ao nível do município É fundamental que ao nível das autoridades municipais Que são quem está mais próximo da população Nós possamos intervir de maneira eficiente Quer dizer que possamos ter o máximo de resultados com o mínimo de custos A segunda estratégia assenta na oferta de um pacote essencial de saúde materno-infantil Este pacote essencial tem duas subestratégias A primeira visa a melhoria do acesso e qualidade de atenção à criança A segunda visa a melhoria do acesso e a qualidade da saúde reprodutiva Com estas duas subestratégias nós queremos sempre baseados em intervenções ao nível municipal Fazer com que as crianças e as mulheres estejam no topo das nossas preocupações com relação à saúde A terceira estratégia é relativa à mobilização da sociedade para a promoção da saúde materno-infantil Nós temos de fazer um discurso de absoluta inclusão em que ninguém possa ficar fora Só para dar um exemplo, se as estradas não tiverem boa qualidade As mulheres que estão para ter um parto complicado longe do seu centro de saúde vão demorar mais tempo E isto pode ser que seja fatal para essa mulher e para a criança Se a unidade sanitária não tem luz e não tem fontes alternativas no momento em que ela vai ter o parto ou um parto complicado Isto pode se refletir na vida desta mulher e na vida da criança Se a mulher é mal nutrida durante a gravidez isto pode se refletir na criança que ela vai ter Isto são só alguns exemplos, por exemplo, se as mulheres não vão à unidade sanitária Se não fazem o seguimento das consultas, se não aproveitam as oportunidades que a saúde dá para o seguimento da sua gravidez Vão, por exemplo, se for seropositiva, ter um filho sem aproveitar as oportunidades do corte da transmissão vertical E ter a possibilidade de que o filho seja seropositivo quando poderia ter nascido seronegativo Então, isto é só para dizer que tem de haver uma ampla mobilização com amplo sentido de inclusão Em que nenhuma franja social, nenhum elemento ao nível do município possa ser esquecido ou possa ser excluído O quarto elemento da estratégia é relativo à monitoria e avaliação Temos de saber onde é que estamos, onde é que vamos chegar, como é que vamos atingir o objetivo a que nos propusemos E se estamos no caminho certo Isso, só avaliando, só monitorando Muito obrigado e desejo que no fim sejamos capazes de chegar a conclusões que vão, de facto, dar um impulso novo Ao combate contra a mortalidade materna e a mortalidade infantil É preciso continuar a luta por uma Angola cada vez melhor É preciso amar a pátria e ter Angola no coração Pra ti, angolano, dedico esta canção Porque Angola precisa de todos nós Viva a pátria! Viva a pátria! Viva a pátria! Viva a pátria! Angola 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 Angola